Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer essa receita maravilhosa de pãozinho de batata. Sem exageros pessoal, mas essa massa é perfeita. O pão fica extremamente fofinho e úmido. Essa é a melhor receita de pão que eu já fiz. Então, bora pro vídeo! Pra gente fazer esse pãozinho, você vai precisar de 1 kg de farinha de trigo sem fermento, de 8 colheres de sopa de açúcar, 1 xícara de batata inglesa já cozida e amassada, 100 gramas de manteiga, que você também pode usar margarina se preferir, 1 ovo inteiro, 1 colher de sopa de sal, 1 xícara de leite comum, aqui eu tenho água morna pra gente dar o ponto na nossa massa, e 20 gramas de fermento biológico seco para pães, que você pode substituir por 50 gramas do fresco. Lembrando pessoal, que a minha xícara de medida é de 240 ml. Então pessoal, em um recipiente a gente vai começar colocando os ingredientes secos, que aqui eu peneirei pra tirar qualquer gruminho que possa ter na nossa farinha. Mas aí você não coloca tudo de uma vez, tá vendo? Deixa sobrar um pouquinho pra gente polvilhar na massa depois. Aí você vai colocar também o nosso açúcar e o sal. E vai misturar bem, pra quando a gente adicionar o fermento, não ter contato direto com o sal. Aí a gente vai colocar o fermento, que você também pode colocar 50 gramas do fermento fresco, se você preferir. Depois que a gente homogenizar bem esse fermento, a gente vai fazer uma covinha, pra gente começar a adicionar a nossa batata amassada, que aqui eu cozinhei ela apenas com água, tá pessoal? Vamos colocar também manteiga, que também pode ser margarina, se você preferir. Coloca também o ovo e o leite. O meu leite aqui, pessoal, ele tá em temperatura ambiente. Aí a gente vai começar a dar o ponto na nossa massa com a água. Essa água, ela tá bem morninha. Ela tá em temperatura de mamadeira de bebê, tá pessoal? Ela não pode estar quente demais pra gente não estragar o nosso fermento. A água aqui na receita é o único ingrediente que ele tá morno. O restante dos ingredientes, eles estão todos em temperatura ambiente. É muito importante isso, tá pessoal? Evita você fazer massa de pão com o ingrediente que você acabou de tirar da geladeira. Isso não é legal. Gente, outra coisa que é muito importante, é a gente ir colocando nossa água bem aos pouquinhos, tá? Não coloca tudo de uma vez, pra gente não perder o ponto da nossa massa. Porque a batata, ela solta bastante umidade. E você pode perder o ponto da massa se você colocar tudo de uma vez. Tá vendo? Aqui ainda dá pra perceber que a massa tá bem seca. Mas mesmo assim, você vai colocando água aos poucos. Por causa da nossa farinha também, que ela varia muito. Tem farinha que pede mais líquidos, tem farinha que pede menos líquidos. E também, pessoal, tem a batata, que ela engana muito a gente. A gente começa a sovar a massa e parece que tá precisando de mais líquido. Mas conforme a gente vai sovando, você vai ver aí quando você fizer esse pão. Conforme a gente vai sovando, a massa vai ficando úmida. Se você exagerar na água, é capaz de você perder o ponto da massa. Agora, pessoal, eu passei minha massa pra bancada, pra misturar melhor os ingredientes. Lembrando que aqui eu ainda não tô sovando a massa, tá, pessoal? Eu tô apenas misturando. Agora sim, pessoal, com a minha massa já bem misturada, agora eu vou começar a sovar ela bem. Aí é só a gente sovar ela bem, rasgando bem a massa, assim, tá vendo como eu tô fazendo no vídeo? O processo é simples, dá um pouquinho de trabalho. Mas a gente tem que sovar a massa mesmo, durante uns 10, 15 minutinhos, não tem jeito. A massa de pão, ela tem que ser sovada mesmo, bastante. Quem aí tiver uma batedeira no estilo daquelas planetárias, pode ficar à vontade. Deixa bater lá uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, vai facilitar bastante. Mas quem não tem, é aqui no braço mesmo, assim como eu tô fazendo no vídeo. Não tem pra onde correr, gente. No caso aqui, pessoal, eu adicionei toda a água que eu separei pra usar nessa receita. No total, eu usei 200 ml de água. Se precisar, a gente pode até polvilhar aquela farinha que sobrou, lembra? Que eu deixei sobrar um pouquinho? Então, aqui eu tô polvilhando, mas lembrando que tem que ser bem aos pouquinhos. Só mesmo pra não ficar agarrando muito na mesa e dificultar muito a nossa sova. Mas aí, você não vai colocar de uma vez não, tá, pessoal? Porque a gente não quer que a nossa massa fique dura. Pelo contrário, a gente quer que ela fique bem macia e bem úmida, né, pessoal? Então, pessoal, aqui eu já sovei minha massa por uns 15 minutinhos. É assim que a sua massa também tem que ficar aí na sua casa. Ela fica bem lisinha e não gruda na mesa. Aí, pessoal, eu usei aquela farinha toda que sobrou no potinho, lembra? Que no total foi 1 kg certinho. Mas lembrando, se você precisar polvilhar um pouquinho a mais, pode polvilhar. Ou se você não precisar usar ela toda, também você não usa. Você vai vendo aí a sua massa conforme ela vai precisando. Agora, pessoal, a gente vai colocar nossa massa na própria vasilha e vamos deixá-la descansando uns 20 minutinhos tampada. Só mesmo pra descansar e pra facilitar a gente na modelagem dos pãezinhos. Não é tão necessário que ela dobre de volume. É só mesmo pra descansar. Então, pessoal, assim que a nossa massa descansar por 20 minutinhos, a gente vai dividir as nossas porções de massa pra gente começar a modelar. Aqui eu tenho uma balança, por isso eu vou fazer cada pãozinho desse com 70 gramas cada. Que é um tamanho padrão. Agora que eu já dividi a minha massa, eu vou começar a modelar ela em formato de bolinha. A gente tem que bolear bem, pra ficar um pãozinho bem lisinho. Não tem segredo, pessoal, é muito simples. Agora, com meus pãezinhos todos modelados, aqui eu tenho uma gema. Que eu vou tirar minha película assim com esse garfo. Mas se você quiser, você também pode peneirar a gema. Aí vai ficar a seu critério. Nessa gema aqui, eu vou adicionar duas colheres de sopa de água. Essa água aqui, pessoal, é normal, ela tá em temperatura ambiente. Eu vou misturar bem pra gente mergulhar os nossos pãezinhos. Aí aqui, pessoal, eu tenho 50 gramas de queijo parmesão ralado em flocos mais grossinhos. E a nossa gema que a gente misturou com a água. Aí é só a gente mergulhar essa parte lisinha de cima do pão na nossa gema. E depois passar no queijo. Aí, tá vendo, pessoal, como ele fica? Agora é só fazer isso com todos os nossos pãezinhos. Mas lembrando que quem não quiser colocar o queijo, fica à vontade pra não colocar. Eu tô fazendo esse pãozinho assim, pessoal, porque aqui na minha cidade, o pãozinho de batata, ele é assim com esse queijinho por cima. Mas eu sei que tem alguns lugares que ele é recheado com requeijão. Então, pessoal, eu vou pedir pra vocês colocarem aqui nos comentários pra mim como que é, pessoal, o pãozinho de batata aí da sua região. Aqui na minha região, ele é assim com esse queijinho por cima. Com os nossos pãezinhos já modelados, a gente vai cobrir com um pano de prato. E a gente vai deixar ele descansar até dobrar de volume. Aproximadamente uma hora, uma hora e meia. Vai variar muito de acordo com o clima que tá fazendo aí na sua região. Depois que os pãezinhos dobrarem de volume, a gente vai levar pra assar em forno pré-aquecido por uns 10 minutinhos em 180 graus. Pessoal, o forno tem que estar bem baixinho pra gente não queimar o fundo do nosso pãozinho. O tempo pra você assar o pãozinho é de aproximadamente 20 minutinhos, mas vai depender muito também do seu forno. O tempo, ele pode variar muito de forno pra forno. Aí, tá vendo como eles ficam? Bem bonitos, né, pessoal? O meu rendimento foi de 26 pãezinhos com 70 gramas cada. Lembrando, pessoal, que eu untei a minha forma apenas com óleo, porque eu não gosto de passar farinha de trigo quando eu vou fazer pão. E agora, pra dar aquele brilho a mais que eu sempre gosto, eu vou pincelar um pouquinho de manteiga derretida por cima dos meus pãezinhos. Mas aí também é opcional, você pode pincelar margarina ou até mesmo não pincelar nada se você preferir. Então agora, vamos conferir como ficou essa maravilha. Tá vendo, pessoal? Que maciez! É muito importante, pessoal, você não assar demais os seus pãezinhos, pra que eles não fiquem ressecados. Esse pãozinho, ele fica muito macio, mas é necessário você não assar ele demais. Viu que ele assou? Já tá bom, já tira do forno. Não deixa ele ficar muito tempo no forno, não, porque você vai ressecar o seu pãozinho. E o melhor, pessoal, dessa receita, é que eles não ressecam no dia seguinte. Ele continua com a mesma umidade, continua tão fofinho quanto no primeiro dia. Então, pessoal, os meus pãezinhos aqui, eles duraram dois dias. E eu posso garantir pra vocês que até o segundo dia, ele continua com a mesma maciez do primeiro dia. Faz aí na sua casa e me conta aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E ativa também o sininho de notificações pra continuar recebendo essas dicas e receitas aqui do canal. E comenta aqui pra mim também o que você achou. Beijos e até o próximo vídeo.